Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Tranquilão? Seguinte, estamos com o Civicão EXS aqui Ele é um 2009, esse daqui por causa da frente que eu estou vendo aqui Tem 175 mil quilômetros, tá? Esse carro E a gente vai fazer uma revisão dele de vazamento, tá? A única coisa que não vai fazer é mexer na caixa momentaneamente, que também vaza Mas ele vaza bastante do motor, a gente vamos corrigir aí, tá? Vou mostrar para vocês, ele vaza do VTEC, da junta da tampa O VTEC não vocês vão conseguir ver, mas está vazando lá de baixo do VTEC Da junta da tampa, do tampão da bomba aqui, da lateral do motor Como já meteram silicone aqui, aqui só resolve se você meter um original Se não esquece, não vai rolar, tá? Ele vaza também no selo, começando a vazar pelo selo Para quem não sabe, ele tem um anel de vedação aqui, tá vendo? Bem úmido aqui já Vamos desmontar o chicote para trás, vamos trocar o anel de vedação do comando de válvula E lá embaixo, ele vaza no retentor da haste do câmbio automático E é mais isso mesmo, né? Então o que a gente vai fazer? Vai trocar o retentor da haste Vai trocar a junta do VTEC, vamos trocar a junta da tampa de válvula O anel de vedação lateral e o tampão lateral, ali do outro lado Tirar esses vazamentos, ah, e vamos trocar esse reservatório de expansão aqui Ele está com um problema aqui também, o cliente pediu para eu trocar ele Sei lá, está com a gambiarrinha aqui O projeto não está vedando direito ele não Tá? Então, a gente vai fazer a substituição dele Também, isso aqui não troca só a tampa não, troca tudo Beleza? Já já eu mostro mais para vocês, eu vou desmontar aqui Esse daqui é o anel do comando de válvula Tá? O tampão que vai no comando está vazando também Esse anelzinho ele resseca com o tempo Esse daqui é o VTEC dele, está vendo? Estava vazando também pela junta do VTEC Ela está bem zoada mesmo, não sei se é o original, mas está bem gasta Já tem mais parede nenhuma aqui, tá? Aqui, por enquanto, está o tampão e a junta da tampa Agora a gente vamos dar aquela higienizada bacana aqui Vamos limpar aqui, vamos limpar Está vendo? Dar aquela limpadinha bacana Fechou? Eu mostro para vocês, se a gente chegar as peças Depois a gente vai... Tirar a luz aqui Depois a gente vai lá para baixo Para tirar o tampão do selo, lavar tudo Está vendo? É isso aí Galera, chegou as peças do Civicão Reservatório que o cliente pediu para me trocar Reservatório de expansão Junta do VTEC Original Honda Tampão, só vai resolver se trocar por original também Honda Junta da tampa de válvula, original Honda Retentor da haste do câmbio, original Honda E... Ônig do comando de válvula Original, galera Aqui sim, é um serviço de qualidade, tá? Não adianta que... Ai, Maicon, é caro Mas, meu Fica um serviço 100%, tá? Porque se você querer colocar a marca inferior Principalmente essas coisas de vazamento de óleo, meu amigo Dá ruim, viu? Fica a dica aí Aqui no Civic VTEC já limpado Galera, esse VTEC deu trabalho Ele está bem manchadinho, viu? Esse aqui, ó Mas está limpo, tá? Junta nova Já com altura normal O anel de vedação do comando Que vai aqui Já com vaselina É... Já limpei onde vai o VTEC aqui Olha lá, está limpo, tá? Agora vamos encaixar o VTEC aqui E já troquei o tampão lateral Tá vendo aí, ó O tampãozinho novo Agora não vaza mais, ó Não sai mais pra fora Perfeito Vamos montar aqui, galera Bom Galera, já coloquei aqui, tá? Já deu uma pré-lavada Olha lá Está bem melhor, né? Do que estava, né? Estava bem feio o negócio aqui Já coloquei a tampa Torqueei Está no jeito Agora a gente Vamos terminar de montar ele aqui Eu vou... Vamos lá pra baixo, lá, né? Vamos trocar os retentores Lavar Retentor da Ache Lavar ele Vou finalizar aqui Vocês vão ver que vai ficar pronta Essa parte aqui Beleza? Vamos lá Ó, galera Estou aqui embaixo do Civic Aqui, ó Tirei aqui a proteção Olha lá Retentorzinho vazando do câmbio Está vendo? É... Da Ache Agora a gente Vamos trocar Ele faz essa lambuzeira Toda aqui, ó Vou limpar tudo Vou trocar Pro da Honda original E já mostro pra vocês Aqui também Quer ver? Ó A lambuzeira Mas em cima está limpo, né? Que vocês viram lá Que eu limpei Agora é do VTEC Pra baixo Tá lá Já já nós ingerimos isso daí Isso é um saco de fazer, viu? Mas é isso aí Tem que fazer Já já vou limpar tudo aqui E mostro pra vocês Tá? Ó Bom O Civicão Já está funcionando, né? Ó, galera Sequinho Parte do VTEC ali Faz um tempinho Que está funcionando Ó Sequinho De boa Bom Já coloquei o reservatório De expansão Novo Agora vamos lá pra baixo Lá pra eu mostrar pra vocês Que eu já troquei o retentor também Vamos esperar aí Funcionar bastante mesmo Pra gente ver Como é que vai ficar lá Tá sequinho, tá vendo? De boa Tranquilo Tranquilo Ó, galera O retentor do volante O retentor da haste do câmbio Foi trocado Sequinho De boa Tranquilo O carro já está a horas Funcionando no elevador aqui Ó Parou de vazar o óleo do câmbio Que o óleo do motor Que o óleo do motor aqui também Zerou Tá sequinho Não tá vindo mais água Na lá de cima Foi lavado também Tá Isso aí De boa Aqui está Tranquilo, ó Tranquilão Sequinho Pronto pra meter marcha Beleza? Bora dar uma volta nele lá Civicão pronto Automático Que eu falei pra vocês Tá O carro tá Ficou pronto Ó 174 O KM dele Tá andando normal De boa Tá tranquilão É Os vazamentinhos do motor Sanou Ficou ok Né Peças originais Galera Quem me conhece Sabe que eu sou bem chato Pra peça Viu Pensa num cabra chato Viu Pra peça Eu não gosto Odeio Pôr peça paralela no carro Não rola Tá Porque a qualidade De serviço Cai galera Cai muito Entendeu Então não fica uma coisa legal O cliente gasta E não gasta feliz Porque logo mais O defeito aparece Novamente Você coloca uma peça original Principalmente guarnições Que nem a gente pôs Meu Esquece velho Vai durar Tem uma Uma confiança Uma confiabilidade Bem alta Beleza Então eu sempre recomendo Pra vocês aí E você quiser trazer Seu civicão Aqui na oficina A gente tá localizado Em Ribeirão Pires São Paulo O endereço da oficina Tá embaixo No meu whatsapp A gente recebe carro De São Paulo inteiro Do Brasil todo Tá E é isso aí galera Mais um pronto aqui Mais um prontinho Pra ir embora Esse aqui é de São Bernardo Do Campo Pronto pra meter marcha Beleza Vamos lá galera Ah e lembrando Se você quiser dar uma moral pra mim Meu Instagram tá aqui embaixo Vai lá Começa a seguir a gente lá Que eu posto bastante coisa lá Tá meio bacana lá Forte abraço E fique com Deus